A CIDADE NO BRASIL 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 teve que ser isso. Os outros podiam beber, ele não. Se ele estava representando num casamento, numa festa, ele brindava, mas não bebia. Ele não se importava de levantar a taça. Os outros podiam dizer, mas eu vi o Chico com a taça na mão. Vi, mas ele não bebia. Então o comportamento era esse, fidelidade pura. Então, ali nós temos uma profissão de médicos trabalhando muito seriamente, escrevendo livros, psicografando, fazendo mensagens e tudo. E existe, e é comum entre nós, que participam, particularmente, entre os brasileiros, uma mania que a gente tem de se comparar e comparar coisas, coisas e pessoas. Em relação ao Chico, existem pessoas até que gostariam de produzir tantos livros quanto ele produzir. Mas isso é correto? Está certo a gente fazer esse tipo de comparação? Como é que fica a obra do Chico em relação às outras? Bom, quando a gente tem muita sede e você não está perto de uma fonte de água pura, você vai beber para saciar sua sede por aquela água que passou por estradas, riachos, que se contaminou com terra, com ervas. Então, isso é exatamente aqueles livros que às vezes nem tem aquela fidelidade à obra. Agora, se você tem recurso e está perto da fonte, para que beber água no riacho? Beba a água da fonte, limpa. Leia os livros de Chico e se cair em suas mãos algum desses outros livros que não são tão, eu diria, fieles à doutrina, você vai saber como falar. Agora, aí é uma questão que às vezes isso cai nas mãos de pessoas tão sedentas que até servem muitas vezes para aprender o bom caminho. Dona Nena, nós sabemos porque a senhora relata entre os seus companheiros de trabalho que muita coisa que se atribuiu ao Chico e até ficou famosa ou ficou famoso o termo Chico Medins, não é? Muita coisa foi tirada de um contexto ou mesmo ele não falou. não falou isso. E a senhora também já revelou para nós que ele tinha muito cuidado com aquilo que falava e tudo, ele confiava em algumas pessoas muito profundamente. Mas muita gente solta coisas e a gente vê até uma certa livros até publicados coisas que a gente descobria que não foi ele. O Chico tinha preocupação com a senhora que viveu tão perto dele com aquilo que ele produzia ou com aquilo que ele falava que poderia ser mal utilizado no futuro. Se ele falasse tentar de falar Emmanuel o corrigiria porque Emmanuel era o disciplinador e ele obedecia ao seu mentor mas o Chico era um médium vigilante e como médium vigilante ele não falaria coisas que prejudicassem a doutrina. agora às vezes emitir uma opinião ele como Chico Xavier até podia fazê-lo porque não ah eu acho mas poderia ser ele Chico Xavier agora pra você falar uma coisa que vai comprometer a doutrina você tem que ver se está na obra escrita porque ela foi policiada e revisada pelos veitores agora dizendo que o Chico falou em quatro paredes ora isso daí não está assinado pelos veitores pode ter vindo pode não ter vindo eu não vou assegurar que ele não tenha vindo eu convivi muito com o Chico mas não estava com ele vinte e quatro horas por dia anos após anos então muita gente diz assim ah mas o Chico quem falou agora a dona Nena diz não o Chico não falou isso você vai acreditar em quem leia no livro se Emmanuel assinou embaixo se Emmanuel assinou embaixo o Chico falou agora o que ele disse para a Nena para a Maria para o João ninguém pode dizer de real o que o Chico quem disse e tudo o que eu disser você saber mas eu sigo se eu não estou falando demais não vai bom aí vou fazer uma interferência dos livros da dona Nena Chico sabem que ela fala o Arábana cobra e o nosso Paulo ela fala e ela acrescenta os documentos as cartas as coisas por isso a importância da obra da dona Nena a gente tem que reconhecer aqui eles pedem mais livros porque quando eu falo com vocês isso mas a história tem muita coisa para contar com o Chico mas se eu não tiver testemunho para pôr no livro eu preciso tomar cuidado para não escrever como muitas vezes a gente vê livros aí que desmentem a lucidez do médium Chico Xavier o Chico era uma pessoa lúcida e como bom médium equilibrado não podia dizer certas coisas assim vão como qualquer médium que às vezes desabora ah foi o Espírito que falou entendeu então não tem nada com isso o Chico assumiu o que o Espírito falava agora tem médium que diz ah não fui eu foi o Espírito Dona Nena então a gente também sabe e a senhora tem muito material e a gente gostaria às vezes a gente brinca com ela Dona Nena será que vai ser preciso a senhora vira com ela e vira com o médium para contar as histórias para a gente mas enfim a gente espera porque vale a pena a senhora tem muito material mas a senhora também já pode nos dizer o porquê que muita coisa que o Chico produziu ninguém não divulgou por quê tudo tem sua época nós vemos que normalmente os livros mesmo eles foram saídos de acordo com o que nós poderíamos interpretar teve a época do consolo as cartas com as mães teve a época com André Luiz para explicação para que a ciência também pudesse parar e pensar que a doutrina espírita é ciência filosofia e religião então os livros foram saídos de acordo com a necessidade nossa e alguma coisa por exemplo que o Chico escreveu como cartas confidenciais das familiares muitas foram doadas e não se perderão mas nós vemos que o Chico escreveu muito mais do que está registrado porque se alguém vinha e pedia alguma carta ou algum recado o Chico escrevia então talvez elas até apareçam um dia Martina nós temos hoje certamente a senhora como o senhor Gauz Luiz da Rose trabalhando na editora diretamente ou acompanhando toda a evolução da edição de livros espíritas acho que deve ter uns milhares de títulos hoje mas muitos desses títulos trazem assim praticamente reproduzem trechos inteiros frases inteiras que foram trazidas na obra do Chico Xavier isso é bom? a doutrina espírita como eu tenho dito aqui muitas vezes é bastante nova ainda então nós não temos ainda leis que podem exatamente corrigir esse processo de plágio de cuidados porque isso moveria processos agora nós vemos que às vezes a pessoa que faz ela no entusiasmo de lançar um livro ou de dizer que conheceu o Chico e ela praticamente prajeia muita coisa se nós tivéssemos essas leis que pudessem ser levadas mas teria que ser levada a tribunal então nós ainda não temos esse cuidado que tem um escritor leigo que se acontecer com um livro dele ele vai a tribunal vai a tribunal e tira isso aqui então nós temos que compreender que passo a passo até bem pouco tempo quando foi dado aquele recomendação que se fizesse uma coletânea dos livros do Chico para serem mandados para o prêmio nobre em nome da paz quando a minha nora estava ajudando a Marlene Rossi Severino foi falar com uma professora da PUC e ela olhou os livros e disse mas esses livros seus não podem bem participar para as bibliotecas porque eles não tem ficha catalográfica eram livros ainda inventados até pela Zebre todos inventavam os livros sem ficha catalográfica então veja ali se corrigiu tudo se fez a ficha uma por uma em todos os livros para serem mandados para Suécia para você ver como são os nós ainda então nós temos muita coisa a aprender e a fazer Marlene mas a gente pode ter uma esperança em relação a essa digamos autenticidade do autor nos textos porque a gente está desenvolvendo programas para identificar os plásticos em tese de doutorado mestrado me parece que a obra do Chico já passava parece que saiu uma revista super interessante alguma coisa a respeito passar uma obra dele por esse tipo de análise e ele se deve a conclusão de que era autêntica agora precisa pegar quem está compilando ele pois é mas o problema é que as vezes a gente observa que qualquer coisa nós vemos nas novelas no teatro a pessoa pega facetas da obra coisa textos e desenvolve segundo o outro autor então é de análise profunda isso agora cabe a nós estudarmos oito e analisarmos ora que data foi feito o livro do Chico e o outro mais novo ele traz um conhecimento que já veio do outro em tal âmbito então nós mesmos podemos ir analisando se somos bons leitores se não a gente vai incluir qualquer coisa Dona Mena quando a gente principalmente a obra do André Luiz revela muita muita coisa sobre plano espiritual como funciona o meio ambiente a ecologia do plano espiritual mas a gente também fica meio frustrada porque falta algumas pelo menos no conhecimento que temos no momento até o momento a gente sentiu falta de algumas coisas de aprofundar uma opinião a senhora acha que os médios deveriam focar esse tipo de trabalho para nos trazer mais esclarecimento que média Gisele eu pergunto o verdade que aquele médico que que cerveja teve uma cólica ele vai trazer uma novidade ele vai ter o regime que o Chico teve com todos os prazeres que ele poderia ter tido e não os teve com todo o dinheiro que ele poderia ter tido e não teve a gente precisa acreditar uma novidade vindo a vida do médium e hoje a gente não vê muito médium que renuncia a família ao dinheiro até a honra ao poder a tudo então que médium eu prefiro ficar com o que já sei por André Luiz através de Chico porque médium como Chico eu não conheço você conhece vocês conhecem algum então essas novidades tem que ser passadas na peneira há pouco tempo uma pessoa da casa diz ah mas um tempo lá fora a vida dele é uma coisa que deve ter outra não importa o que ele faça lá fora não importa o que ele vai lá fora importa importa porque em medida de sintonia ele vai ter sintonia e o que ele faz lá fora também não é só na sessão não é lá fora também que ele vai ter sintonia e eu não vou aceitar por exemplo isso prefiro aceitar as obras o nosso chico quando apareceu o médium assim olha diz que Emmanuel já estava encarnado quem sabe não somos que Emmanuel com a disciplina que ele impôs ao chico ele poderá aparecer também bem educado curto inteligente bom médium vivendo na nossa sociedade viver no mundo sem ser o nome do mundo quem sabe aparece ainda o seu Dona Melo então hoje não ainda nessa sequência desse raciocínio de tanta obra chegando e a gente insistindo para as pessoas se afirmarem a fonte viva a água pura que a senhora tem falado citado no que que nós podemos nos beneficiar lendo estudando a obra que o Chico trouxe que numa existência a gente não vai conseguir nós adiante e também conhecendo a vida só comparando assim a minuto se nós também precisamos ser anunciados para sermos melhores tudo isso é cada pura ele que pode agora também vai receber o que o mundo espiritual pode dar isso é assim ele não obriga ninguém obrigou o Chico até essa vida ele também renunciou agora você falou da obra que sai o Chico nunca deixou de estudar a obra de Kardec o Chico estudava o livro dos espíritos o Chico ia na fonte viva da codificação agora os médios normalmente que a gente vê muito por aí se você comparar alguma novidade que tem com a codificação você vê o erro então qual é o problema o Chico estudava o livro dos espíritos todos os dias o Chico nunca deixou de estudar codificação hoje quando às vezes você pega uma obra que nem é psicografada mas ela não condiz com a codificação então já não está na fundidura já já passou pelas ruedas e pelos viachos né é esse cuidado que a gente tem que ter claro que tem coisas boas tem também também saem coisas boas mas a gente não vai ficar estudando só o Chico não se diz isso nem ele fazia isso o Chico adorava um bom setor leigo fazia questão de romecer de parabenizá-lo conversava com eles então o Chico gostava da boa literatura leita também as obras por exemplo do Eculano Pins não são mediúnicas e são de excelência a gente não vai dizer que só vai ficar é preferível uma boa obra que seja mediúnica do que uma recebida por um médio e que ela não codice por uma codificação que o Chico fazia isso não o Chico desencarnado em 2002 então nós temos já 16 anos fazendo agora nos próximos meses esse seu desencarno ele está fora e a gente sente que fora digo fora terço ano encarnado ele está fora digamos do circuito e a gente vê que existe muito interesse em novidades novidades a senhora acha pela experiência que a senhora tem que o Chico pode ser esquecido quer dizer como andar com a evolução mas a sociedade que a gente tem na busca só de coisas novas e novidades só o Chico na obra tem novidades que ainda não foram vistas percebidas e ele pode ser esquecido porque quando a gente lê e relê com cuidado a gente vai sim de quanta coisa você aproveita agora às vezes a gente qualquer um pega o livro a primeira leitura lê assim e não percebe por exemplo há pouco eu falava lá de um livro Mediunidade e Sintonia vocês viram aquela palestra da Júlia de Azul ela foi guardiada nesse livro quem leu esse livro com cuidado Mediunidade e Sintonia vai ver o que esse livro tem daquela palestra porque é um livro exatamente que fala que a Sintonia com a Mediunidade ela está tão entrosada com todas as camadas do mundo espiritual pode estar com a mais alta com o plano menor menor ou menor então é exatamente a obra de Chico ela tem que ser muito bem estudada André Luiz por exemplo meu Deus André Luiz nós vamos ter que ler ler, ler, ler às vezes eu brinco quando o doutor João fala o senhor fala decorado de André Luiz mas esse André Luiz não é difícil é difícil de praticar mas ele é fácil de ler mas a gente tem que ler rever estudar voltar atrás vir pra frente conferir uma obra de caderno já fizeram isso? é fantástico pegar uma obra de Chico e cadete e você olha ele não sai em nada da obra do de Chico e não precisa atualizar nada da obra do Chico Dona Mena? nós é que precisamos atualizar dentro da doutrina eu acho que o espírita tem que se atualizar muito parar de querer receber tanto espírito porque cada vez que você vem a uma sessão mediúnica e recebe espíritos mais comprometimento a gente tem com a doutrina então aprender com a doutrina que o maior fenômeno que nós podemos ter no dia a dia é um para com os outros conversar dialogar se temer amar trabalhar no menor evento da internet ajuda ou prejudica a divulgação da vida do Chico e da obra do Chico bom como tudo na internet alguma coisa ajuda e outras coisas não a história eu já vi chegar a gente com receita para emagrecer que deu Chico Xavier mas que loucura meu Deus eu já vi gente falando da coisas de Chico na internet que eu fiquei com pena realmente da pessoa eu falei meu Deus dessa pessoa não adianta nem gastar caminha com ela porque ela vai ficar imurituçada na internet então ela ajuda claro agora também é um perigo na obra de China porque nós vamos ter que ter muita dor se não vai fechar as livrarias então a minha relação às livrarias e à internet talvez uma reorganização das editoras em relação à autoria dos livros dos direitos autorais é uma fiscalização mais efetiva e para cima aí o direito para a gente brigar com a internet seria a justiça agora nós vamos esperar que se ponha nessas leis que estamos entrevistando e estudando na internet porque roubar o que é dos outros não é direito agora se autoriza a editora autoriza isso sim mas isso nós vamos ter agora a internet é muito nova e nós ainda precisamos de muito agora você disse o editor brigar com a internet é melhor o governo por ordem e os meios de divulgação olhem para que isso não se faça eles colocam o cidadão que defenda o seu interesse é isso que está acontecendo até o momento bom mas a hora que eles mexem por exemplo com coisas que competem a política por exemplo já estão dizendo o erro de fazer a campanha pela internet começou porque a campanha política nessas eleições pela internet vai ser um perigo vai ser um perigo então já estão pensando porque doeu para eles e se eles fizerem essas leis proibindo isso também nós podemos tentar e proibir também o nosso e nós veremos usando a frase de o Humberto que as redes sociais que é uma forma de comunicação mais direta e tem uma difusão extraordinária no mundo inteiro ele disse o seguinte que as redes sociais liberaram uma multidão de idiotas que elas falavam bobagens nos botecos e alguém mandava para a boca e eles carnavam agora eles têm o mesmo espaço e o mesmo direito que o prêmio robel por exemplo então cada pessoa realmente sabia disse a mim quanto a obra é que é que é a referência mas isso Dalias é como o povo faz ele vem e fala bobagem na internet e passa porque as pessoas vão selecionando também isso é inevitável então o progresso traz realmente isso mas como nós dissemos tudo ao seu tempo então na mente em relação às gerações futuras dentro da doutrina espírita o que o Chico pensava ele confiava no trabalho da época não é que eram as gerações que é nós que estamos aqui agora nós somos a geração futura da época dele ele tinha preocupações quanto a isso ele confiava nessas pessoas no futuro ele confiava no mundo espiritual e confiava no ser humano é claro que ele tem esperança para que contiguasse a obra porque a doutrina espírita não era só Chico Xavier e ele amava tanto a doutrina que é claro que ele depositava esperanças que viessem e ali ele ajudou muito o médium novo também por quê? porque depositava e deposita dentro de um espírito evoluído que o outro possa dar continuidade é claro que o Chico não ia ficar feliz se a obra que ele escreveu na doutrina corresponde com ele é claro que não ele quer que surjam outros espélios que venham realmente trazendo mais luz agora que nós temos material para vir muito muito ainda sem dúvida para vir coisa nova nós precisamos conhecer esta isso que é o problema porque o espírita adora romance então nós vemos lá na negraria a vida de romance que é uma coisa basta que diga na ficha catalogrática que é espírita a pessoa vai e compra agora você vai começar a ler ele só fala em reencarnação em espiritismo Pedro não tem nada reencarnação não é privilégio de espírita muitas mas muitas religiões elas estudam que conhecem e praticam a reencarnação ora nessa altura esse romance está usando nessa ficha como nome de psicografia mas tudo isso é uma análise que normalmente a pessoa vai fazer ela compra vê que não é bom não compra dois não é vai confitar contra duas obras de fé dona Renata nós todos sabemos que a cidade teve muito muito próximo há muito tempo o Chico Xavier até para os nossos companheiros aqui nós temos o museu Chico Xavier aqui com as coisas que ele deixou em sua casa enfim são histórias vivas do céu e essa era sempre muito próxima depois que ele desencarnou conta para nós essa proximidade continua essa sintonia com ele continua não tanto quanto eu gostaria agora não posso dizer que não tenha tido contato com ele diversas vezes mas sempre que tive era porque a coisa era muito muito séria e tive ensinamentos profundos porque eu sofria mas sofria bobalmente ele ele não sofria ele aparecia tranquilo para mim conversando rindo e dizendo que onde eu estou a coisa é muito diferente eu só fico que estava na terra então os soldados que quando o Chico vem é quase me mostrando não sofra por pequenas coisas a evolução se dá pouco a pouco calma vai com cuidado mas com calma antigamente não eu sofria mas o Chico não falou isso e era capaz de brigar e ele não dá para o mundo espiritual rindo muito bem nós vamos dizer não então gostamos muito e perdido essas informações que a dona Nina nos trouxe e agradecemos a disposição dela de nos contar nós vamos então nos encaminhar para o final nós vamos pedir para a luz que nos conduz na prece mestre amado nós te rogamos neste instante que os ensinamentos que tivemos vão se penetrar em nossos corações e em nosso entendimento Senhor Jesus se conosco para que através da mediunidade e que todos apenas possamos possamos fazer o melhor uso possível para que possamos todos exatamente sermos médios do mundo maior ser conosco Senhor na palavra nas atitudes nos fatos e no trabalho que os nossos braços possam servir de amparo a outros e que nós possamos abraçar a todos com amor interior ser conosco mestre hoje agora e sempre amos amos que o é que o o que o que o